Pra gente começar essa festa, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Parabéns, Neia, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas, galera, pessoal! Venha fazer festa! Eu sei, sei que o teu fogo caia sobre mim, sei que o teu fogo caia sobre mim, e me levará em te confiar, e me levará em te confiar, e eu virei. Então eu virei, abra-se o mar, e eu forçarei, o nome do santo, em sua presença. Então eu virei, abra-se o mar, e eu forçarei, o nome do santo, em sua presença. Então eu virei, abra-se o mar, e eu forçarei, o nome do santo, em sua presença. Então eu virei, abra-se o mar, e eu forçarei, o nome do santo, em sua presença. Então eu virei, abra-se o mar, e eu forçarei, o nome do santo, em sua presença. Então eu virei, abra-se o mar, e eu forçarei, o nome do santo, em sua presença. Então eu virei, abra-se o mar, e eu forçarei, o nome do santo, em sua presença. Nossa homenageada, pessoal E quem tá fazendo esse presente Com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas para os guerreiros e guerreiras de Deus Hoje eu vou cantar com a participação De todos, palmas pra galera Eu queria vocês bem juntinho Da Neia, pessoal Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada Por vocês Isso, junta bem Isso Pra não fiquem na frente dela Isso, todo mundo vem juntinho Isso Neia, antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha de verdade, de coração E é o que eu acredito Você sabe que a gente é vizinho Que eu moro aqui pertinho também Então quando eu venho fazer loucura pra cá Eu nunca fiz uma loucura de amor Aqui nesse bairro Onde a galera não seja animada E de verdade essa tá superando Porque antes de ligar as câmeras O povo já tava enlouquecido Eu acho que Eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem Se você me permite Vou dar um depoimento pessoal Eu acho que Você é um exemplo De mulher Brasileira Batalhadora Guerreira Uma mulher de Deus E principalmente Uma mulher que se doa Para o próximo Quando me chamaram Pra te dar esse presente Uma das coisas mais legais Que eu achei Quando me chamaram Pra te dar esse presente Foi não ficar falando o nome Das pessoas Que estão te dando esse presente Por quê? Porque esse presente Ele é todo mundo que tá aí E eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson Nome de fofoqueiro Eu vou falar Eu falo muito Aquilo que eu penso Aquilo que eu sinto Eu fiz uma loucura de amor Hoje Anterior a sua E Quando eu disse Pra um pessoal Que era o nome de todo mundo Teve uma moça que brigou Que ela queria Não, fala que fui eu que dei E eu fiquei meio Chocado, sabe? Porque eu acho que Existe uma palavra muito forte Que se chama Generosidade Amor Quando me chamaram Pra te dar esse presente Me falaram Sobre a tua obra social Sobre a tua Força A tua fé E sobre os conselhos Que você dá Pras pessoas Que realmente precisam Eu queria que você Viesse aqui um pouquinho Pode ficar em pé aí Isso Agora eu queria que você Olhasse Pro rosto de cada um Agora fica lá Por que que eu falei Pra você fazer isso? Porque As pessoas estão aqui Pra você E por você O Brasil precisa De seres humanos Muito melhores Seres humanos Igual a você Eu estou muito 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 honrado E muito orgulhoso De estar aqui Porque aqui a gente Pode sentir a presença De Deus Aqui a gente pode sentir A força Da palavra Amizade Aqui a gente pode Verificar pessoas Que talvez Estivessem no fundo Do poço Mas você Foi uma daquelas Que estendeu a mão Se talvez não fosse Por você Não estaria Eu nem aqui Eu não digo Nem só por você Eu digo pela tua equipe Eu digo pela tua igreja Eu digo pela tua fé O aniversário Eu tenho certeza absoluta Que é seu Mas o presente Você pode ter certeza absoluta É de todo mundo Que está aqui Pode bater a arma Que ela merece E merece ver Eu Eu vou começar Essa homenagem Para você Com uma mensagem Galerinha Eu queria que vocês Estão aqui Eu fosse um pouquinho Mais para cá Porque senão Eu não vou conseguir Filmar vocês Isso Eu sei que eu sou Um pouquinho chato Mas na hora Que vocês forem assistir O vídeo Vocês vão falar Aquele cara não é legal Vem mais para cá Pessoal O pessoal está aqui Também Isso Estou filmando Aí me filmando De costas Me perdoa Todo mundo bem juntinho Minha amiga Fica tranquila Que se o coração Não aguentar Tem um trem Que dá choque Que eu resolvo a parada E eu vou começar Essa homenagem Para você Com uma mensagem Que mostra Exatamente tudo O que essa sua família Que Deus te deu Deseja para você Recebo com muito carinho Porque tudo isso É para você Minha amiga Hoje a nossa família Está em festa Mais um ano Se completa para você Mais um ano Da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras Tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós Estamos felizes Por ter você Fazendo parte De nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo Em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem Um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você precisar Você sempre nos deu Muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor E carinho Que temos por você Que a felicidade Te acompanhe Por todos os anos Que vierem Que haja muita Prosperidade Em sua vida E que todos Os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palma Mostra a nossa homenage Minha amiga Agora eu vou te mostrar O quanto essa galera Gosta de você Quer ver? Todo mundo com as mãos Para cima E quem souber Balança nos trás Eu quero ouvir as vozes De vocês Solta a voz Família Eu tenho tempo Quero ouvir Para lhe falar Tá lindo Mas com palavras Não sei de quem Eu quero ouvir as vozes De vocês Como é grande Como é grande O meu amor A voz Balançando os braços Pra ficar bonito Solta a voz Família E não há nada Pra acompanhar Quero ouvir Para poder Me explicar Pra vocês Bem alto Como é grande O meu amor Por você Uma salva de palmas Pra nossa homenageada Pessoal E a dedicação Pra te dar esse presente Ela foi tão intensa Que eu tenho Eu tenho um recadinho Pra vocês Galerinha Eu vou ser chato Eu queria que vocês fossem Mais pra trás Que eu não consigo nem Filmar as crianças Vem aqui meus amores Junta mais pra cá Família É porque senão Depois quando estiver filmando Só parece só a cabeça Assim Isso Junta bem Pra ficar bem bonitinha Isso Minha amiga A dedicação pra te dar esse presente Ela foi tão intensa Foi tão especial Tudo que você tá vendo E ouvindo Tem o toque pessoal Dessa família linda Que Deus te deu E eu tenho Um recadinho pra você Quando pensamos Em te dar esse presente A nossa ideia Não era fazer você Se sentir a mulher Mais envergonhada Da união de Vila Nova Muito pelo contrário A nossa ideia era assim Você se sentir a mulher Mais amada do universo Uma amiga que aprendemos A amar, respeitar Admirar, admirar e principalmente Confiar Uma mulher pequenininha no tamanho Mas gigante no coração Uma mulher que se transforma em uma leoa Pra defender a sua família Os seus amigos As pessoas que amam A nossa ideia A nossa ideia era de dar um presente E o que nós estamos fazendo E o que nós estamos fazendo pra você O maior mico Pra todas elas A gente grita e fala bem alto Mico Mico é não ter ninguém pra amar E nós E nós Nós amamos você Feliz aniversário A gente bater A gente grita e fala bem alto A gente grita e fala bem alto Quero ouvir Quero ouvir Sem o demor O escabe e o descanso A cultura recompensa Vem Sem o demor O escabe e o descanso A cultura recompensa Vem Sem o demor O escabe e o descanso A cultura recompensa Vem Sem o demor Uma salva de palmas Pra nossa homenageada Olha minha amiga Quando eu disse pra você Que meu nome é Nelson Nome de fofoqueiro Eu Cadê a minha amiga Que tá aqui Me chamou pra Em nome de todos Cadê? Vem cá minha amiga Chega mais aqui Uma salva de palmas galera Teve o privilégio de fazer um homenage Pra você também Minha amiga Coisa boa Primeiro eu queria que você me ajudasse Porque eu acho que tem tanta gente aqui Mas eu queria chamar pelo menos algumas pessoas Pra representar essa galera Então eu queria que você Me chamasse alguns nomes aqui Pra gente fazer uma coisa bem legal Diga lá minha amiga Bom A Iséfani primeiro Vamos pra Iséfani Isso Traz ela bem pertinho Vem Iséfani Eu vou Eu vou mostrar pra você como Como nós estamos aqui Eu quero que você sinta essa emoção Pega na minha mão Tem um monte de gente Na sua frente Olhando pra você Você tá do lado do meu carro Você está com um vestido lindo Tá ou não tá? E tem um monte de gente aqui Morrendo de inveja de você E eu queria que você Falasse o que vem do coração Pra Neia Eu vou te inspirar Quer ver? Salvas pra Sefani Bom Primeiramente Boa noite a todos Bom Para minha mãe É uma tarefa meio complicada Pra mim Né Uma pessoa Um exemplo de mulher Um exemplo de caráter Um exemplo de que amor Supera tudo Né O exemplo de que a gente é capaz de fazer as coisas tudo Nossos objetivos Tratar metas em nossas vidas E ter força pra lutar Quando a gente não consegue A minha mãe é um exemplo de que ajudar o próximo é sempre o bom a se fazer Uma pessoa que é uma pessoa que batalhou lá no Nordeste Como todo mundo sabe Na Bahia É um lugar muito difícil e complicado de pintar a vida Mas Eu não golei nada pra falar Não escrevi nada pra falar pra minha mãe Mas Eu acho que a nossa família hoje É uma família completa Uma família Por ter esses guerreiros e guerreiros de Deus Que pra mim são meus irmãos Minhas irmãs Que eu tenho orgulho Minha mãe me ajuda a superar todas as minhas dificuldades Que eu tenho obstáculos na vida Muitas coisas Momentos difíceis Que Ninguém me ajuda Momentos em que eu só quero um pouco a amor Um abraço Minha mãe tá ali Pra mim Pra mim falar que eu consigo Quando todo mundo diz não pra mim Falar que eu não vou conseguir Minha mãe tá ali do meu lado Sempre falando Que tá comigo Tá do meu lado E que eu vou conseguir Minha mãe me ajudou Falar que a gente não precisa dos olhos Pra nada A gente tem as nossas mãos A gente tem o melhor de tudo Que é o amor O amor é sobre a tudo Sobre a deficiência Sobre a classe social Sobre a tudo O amor é uma placa tão pequena Mas que tem um significado tão grande Isso pra mim é um brasileiro Ter minha mãe como Ter a Neia como minha mãe Ter o orgulho De ver as pessoas falando O tanto que ela significa O tanto que ela faz parte De suas recuperações De tudo De ver que A gente consegue De ver que Uma pessoa que ganhava Dinheiro fazendo tanta coisa Usando muitas coisas erradas E a gente Não queria isso Pra vida da minha mãe Não queríamos ver Ela na bebida Nas drogas E minha mãe provou Que a gente é capaz De Se a gente tentar A gente consegue A minha mãe me mostrou Que A gente não precisa Ter os olhos Só pra ver as coisas Pra ver as cores Pra ver tudo Pra ver o mundo Pra ver a natureza O que seja Não A gente Nós temos as mãos Nós temos os pés O melhor olho Do ser humano Não é os olhos Que a gente Consegue enxergar É as mãos É o toque É o cheiro É o afeto Quanto eu mais precisei Da minha mãe Com a cabaria Sem ninguém No meu momento Em coma Naquele hospital Foi uma coisa Que foi sem explicação Eu conheci a minha mãe Não por estar vendo ela Não por estar tocando nela Assim Pelo cheiro Eu sabia que minha mãe Estava ali Do meu lado Perto de mim Então pra mim É um orgulho Ter a família que eu tenho Ter os irmãos que eu tenho Que sempre cuidaram de mim Às vezes eu sou um pouco chata Mas é o meu jeito E eu amo todos Eu amo minha mãe Eu amo meus irmãos Meus cunhados Meus sobrinhos E todos os guerreiros Eu sou o meu Meus filhos do mundo Pode bater calma que merece Eu queria que você ficasse juntinho Com ela lá Minha amiga Vem juntinho Todo mundo bem juntinho Galerinha Só um pouquinho Mais pra trás Minha amiga Stephanie Você pode ter certeza Você às vezes enxerga mais Do que muita gente Que tá aqui Porque deficiente visual Não é aquele que não enxerga É aquele que Às vezes não vê O que a gente realmente Quer olhar Não é verdade minha amiga Parabéns de verdade Eu acho que você Não faz ideia do orgulho Que a tua mãe tem de ti E quando alguém Disser pra você Vou até pertinho de ti Se um dia alguém Chegar pra você E falar assim Eu não vou conseguir Você olha bem Pra essa pessoa E fala assim Vai a merda Porque eu vou É ou não é galera? É Não deixa ninguém Disser pra dizer pra você Que você não vai conseguir E quando a gente quer A gente consegue tudo O ser humano é forte Consegue tudo E agora minha amiga? Fernanda Chega mais Fernandinha Uma salva de palmas Pessoal Ai meu Deus Eu quero chorar Eu quero tocar Eu quero te falar A gente tá chorando Eu sou uma menina Que tem muito trabalho Viu? É Minha mãe é tudo Eu sempre falo Por ela eu mato Minha mão direita Minha mão esquerda Pode ser crente Mas a direita não é Porque se falar dela Eu meto a mão na cara mesmo Não tô nem aí Né? Já briguei com muita gente Com meu irmão Com muita gente de família Mas a família Sempre tem que estar unida Faz parte de família Brigar, né? Reatar Eu vou te matar Eu vou te matar Viu Vinícius depois É Minha mãe é tudo, né? Às vezes eu brinco com ela De rebeldia Depois volto Na maior cara de pau Peço perdão Ela me ajudou muito Muito mesmo Né? Sua mãe, né? Eu falo pra ela Tô meio preguiçosa pra trabalhar Mas eu vou ajudar ela Até o fim Eu tô atrasada Mas eu vou Um dia ainda Eu vou ter O dinheiro Que for Sabe? Sabe? Esse lugar aqui Muito lindo pra ela Porque Ela sofreu Deixou a gente na Bahia Quando eu chego lá Minha voz já tinha dado Eu, meu irmão A gente não conhecia a minha mãe Apanhei muito Quando ela foi no bote Eu queria bater nela Né? Aí, Campinas Ela não dava muita atenção Né? A gente tinha vergonha De falar que ela era a nossa mãe Porque ela era a traficante Lá em Campinas Todo mundo perguntava Sua mãe Ah, minha mãe Minha mãe tá por aí Né? Minha vergonha De falar que era minha mãe E Folgava na escola E meu irmão Que minha mãe era Bandidora Então a gente gostava de folgar Meu irmão era cheio De namoradinha Falava bem Né? E Eu tenho muito orgulho dela Né? Tem muita gente que tem inveja Eu falo mesmo Que tem inveja Todo mundo tem, né? Mulher bonita, né? O Bahia na boa É Somos demais Demais mesmo Mães, eu amo muito Muito, muito, muito Por você, você sabe? Eu bato Apanho Faço o que for Né? Briguei muito Você sabe? E Em relação a você A gente conversa Muitas coisas Entendeu? Tenho ciúme sim Não nego pra ninguém Mas eu tenho ciúme Por quê? Porque muita gente Olha pra você E fala Eu sou a melhor amiga E por trás A facada vem Porque eu compartilho Isso eu já vi Entendeu? Muita gente fala A pastora é minha amiga Quando Fala um grupinho Fala Pastora faz isso Pastora faz aquilo E eu não vi ainda Eu só ouço Porque o dia que eu ver Você sabe que eu mesmo É a mão E é isso aí Eu te amo muito Muito Agradeço o Felipe Por estar com você Tô falando Tô falando mesmo Pra todo mundo ver Tô nem aí Entendeu? O cara é bom Que todo mundo falava Mal dele Eu já menti o Falando até algumas vezes O cara é bom Entendeu? E tá fazendo minha mãe feliz Espero que ninguém Sique de olho nele Porque se eu ver O negócio fica louco Entendeu? E é isso que eu quero Que você cuide bem dela Entendeu? Seus olhos não vê Mas você vai estar por perto Cuide dela Você não sabe o ouro Que você sabe a mim O cara Entendeu? Ela é uma moça Que eu sou Tá? Manchando o burro Com isso Você muda Fazendo até palma, galera Linda Linda, linda, linda Eu acho o máximo Porque a gente Quando fala da gente A gente tem que falar Do nosso passado mesmo Seja ele negro Seja ele claro Mas o mais importante É o nosso futuro E a gente vê O quanto Deus Transforma as nossas vidas Você é um exemplo disso Minha amiga Tudo de bola Muito feliz Você é uma obra-prima Cadê o Juninho? Cadê o Juninho? Tá aí? Liga mais, Juninho Vamos pro Juninho! A cor de seu cabelo Os seus cabelos desenhou Vem cá Cada detalhe Vem, Vinícius! Vem, Vinícius! Vem, Vinícius! Eu sempre digo que Às vezes um gesto Vale mais do que um discurso Muito bom Parabéns, velho Show! A cor de sua pele Vem cá, Vinícius! Vamos pro Vinícius! Vem, Vinícius! Vem, Vinícius! Vem, Vinícius! Calma, Tefane! É... Como o Tefane frisou É... É muito difícil Você falar de alguém Ou dar algo pra alguém Que abriu mão de tanto E... Deixou de ter tanto Pra dar tanto Das pessoas Então hoje é muito difícil Você encontrar Que presente a gente pode dar Pra uma pessoa dessa? Pra pessoa que abriu mão De tudo aquilo que O mundo acha que é valoroso De tudo aquilo que o mundo Pelo aquilo que o mundo Mata e morre Pelo aquilo que o mundo Trai Pelo aquilo que o mundo Inveja Pelo aquilo que o mundo Destrói Essa pessoa abriu mão De tudo Por esse lugar aqui Por esse sonho Quando eu conheci ela E a gente passou a A se relacionar Toda pessoa Quando quer conquistar alguém Ela procura o ponto mais Vulnerável daquela pessoa Aquilo que ela pode Pode cuidar da pessoa Pra atrair a atenção Daquela pessoa E quando eu olho Pra vida da Nea O ponto mais vulnerável Que ela tem Não é a Stephanie Por mais que Stephanie Tenha as deficiências Dela visuais Mas o ponto mais frágil dela São os guerreiros E as guerreiras de Deus E a única coisa Que eu pedi a Deus Foi a capacidade O entendimento A paciência Pra ser um irmão Pra ser um amigo Pra ser um servo Pra cada um desses homens Dessas mulheres Porque eu me lembro Que no dia 21 de agosto De 2016 Eu cheguei no aeroporto De Guarulhos Esse negão aí Que tá aí na minha frente Ele me recebeu Cheguei aqui O Paulo Henrique Me recebeu também E muitos que estavam aqui Que estão aqui Que não estão aqui Me recebeu também Eu não cheguei Numa situação muito legal E eles me amaram Me cuidaram de mim E hoje eu posso dizer Que a gente Só dá aquilo Que a gente tem Aquilo que a gente recebeu E nesse lugar aqui Eu recebi amor Eu recebi carinho Eu recebi esperança Um belo dia Eu tava sentado Naquele galinheiro ali O Paulo Henrique Tava comigo Eu falei que Eu queria tirar minha vida Porque eu não tinha mais sonho Eu não tinha mais esperança Eu não queria mais viver Mas quando eu dobrei meu joelho E pedi a Deus Deus derramou a mão No meu coração Através do Espírito Santo dele Através desse lugar Através das pessoas Não só das coisas boas Mas também dos atritos Que há nesse lugar Como foi utilizado aqui Uma família Ela tem atritos E nesse dia Eu queria te dizer Que A bênção do Senhor Ela enriquece E não acrescenta dores Que o Espírito alegre Ele aformoseia o rosto E muitas pessoas Desacredita Daquilo que eu sinto Por você Daquilo que eu sinto